salve salve meus amores bom hoje vamos de mais um dia de aula a nossa aula será referente ao trabalho de português na segunda unidade qual é o tema lindas pro qual é o valor desse trabalho dois e meio e a data de entrega bom vocês poderão entregar até o dia 31 de setembro de 2020 próximo entregar após essa data a pró irá aceitar certo o seu trabalho porém terá em um valor reduzido lenda é uma narrativa que tem o intuito de explicar fatos misteriosos assim como a origem de coisas bem como incentivar determinados comportamentos nas pessoas utilizando aí fatos reais que tornem a história mais credível as lendas fazem parte da cultura popular e são transmitidas de forma oral uma diferença entre mito e lenda que se destaca diz respeito às personagens nos mitos eles são geralmente deuses e heróis enquanto nas lendas há criaturas estranhas e monstruosas além de índios que respeita as inúmeras lendas indígenas que fazem parte do nosso folclore é as lendas ela existe no mundo todo tá bom turminha cada país vai possuir aí um conjunto de narrativas que vai ser repleta de elementos fantásticos dentro de um universo maravilhoso cheio de fantasias e magia é interessante notar aqui há algumas características referentes às lendas espalhadas aí durante é perante mundo inteiro dentre ele a grécia roma antiga onde trouxe né a as lendas uma lenda que viralizou o mundo inteiro é além da do lobisomem isso mesmo ela se baseia em um mito humano bom turminha vamos então observar alguns tipos de lendas curupira o lobisomem isso mesmo alguém aí ficou com medo desse lobisomem como estava falando para vocês o lobisomem ele teve a origem da europa mais ou menos aí entre os é no século 16 e veio a se espalhar do mundo inteiro pelo mundo inteiro inclusive no brasil onde foi trazido essa 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 lenda através dos portugueses essa lenda é referente a mula sem cabeça bom tenho certeza que você já ouviu falar sobre a lenda da mula sem cabeça e do rei artur alguns de vocês já ouviram falar sobre essa lenda que tem aí como referência a a grécia quem nunca se imaginou ser o tarzan viver aí livremente pela floresta essa lenda eu sei que todos vocês adoram a lenda do papai noel onde o papai noel ele traz aí de lenda que é o homem caridoso homem bondoso onde oferta presentes para todos pro porque a senhora deu alguns exemplos de de lendas e não falou sobre cada uma dessas lendas apresentadas bom porque isso faz parte do trabalho de português de vocês isso mesmo vocês irão escolher uma lenda e pesquisar sobre esta lenda aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos saci, o lobisomem, a iara, o homem do saco quem de vocês nunca ouviram essa história pela vovó, pela mamãe a lenda da galinha da angola, nasciso, saci pererê, o tarzan, certo? aí temos aí alguns exemplos de lendas vai ficar a critério de vocês, certo? escolher a lenda para ser trabalhada agora está com você isso mesmo, porque após fazer a escolha da sua lenda vocês irão buscar características do personagem principal e se caracterizar de uma forma mais próxima para quê? para se assemelhar a esse personagem principal eu não tenho uma fantasia bom, eu tenho certeza que aí no guarda-roupa de vocês tinha alguma peça que vinha servir de acessório, não é verdade? para estar se caracterizando com referência a esse personagem principal da lenda de vocês vocês podem estar utilizando papelão para poder fazer máscara vocês podem estar utilizando a pintura para referenciar esse personagem principal, tá bom? então lembre-se, agora está com você escolheu a lenda, busca a característica do personagem e vai fazer aí então a caracterização chegou a hora que eu sei que cada um de vocês arrasam por quê? após escolher a lenda após escolher a lenda fazer a caracterização vou contar com você para quê, pro? para contar a lenda que foi escolhida logo depois o aluno ele vai gravar no caso vocês irão gravar um vídeo para postar aonde? no WhatsApp até o dia 31 de julho não esqueçam tá bom turminha? eu sei que é bastante criativo cada um de vocês e que vai fazer sucesso revisando para vocês após escolher a lenda estuda um pouco sobre essa lenda se caracteriza e conta a lenda escolhida tá bom turminha? um grande beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula e até a próxima aula tchau 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 tchau